A juiz esclarece. Vamos falar hoje do regime de bens do casamento, que representa aquele conjunto de regras que determina a quem cabe a propriedade dos bens dos membros do casal, nomeadamente se são bens comuns ou se são bens próprios, portanto isso dependerá do regime de bens que tiver sido adotado. Vigora neste âmbito o princípio da liberdade, que iremos abordar numa próxima sessão, mas que significa, grosso modo, que os cônjuges podem, em regra, adotar o regime de bens que for mais conveniente aos seus interesses. Há, no entanto, algumas restrições legais. Uma delas reporta-se aquelas situações em que os cônjuges têm pelo menos 60 anos e, nesse caso, vigorra um regime imperativo de separação de bens. Também naqueles casos em que o casamento não tenha sido precedido do processo preliminar, há vigora, esse princípio, do regime imperativo de separação de bens e, portanto, nessas duas situações é proibido aos cônjuges estipularem outro regime de bens no casamento. Existe outra limitação que a lei prevê, que é o caso daqueles cônjuges que já tenham filhos anteriores ao casamento e, nesses casos, a lei proíbe que se adote o regime da comunhão geral de bens. Há, contudo, que interpretar essa restrição legal de acordo com a sua razão de ser. Portanto, isso fará sentido quando os filhos anteriores ao casamento não sejam comuns de ambos os cônjuges, porque nessa situação em que o filho que nasceu antes do casamento seja filho daqueles dois membros, daqueles dois cônjuges, não fará sentido proibir, portanto, que possam estipular, da mesma forma, o regime da comunhão geral de bens, porque o que se visa com essa proibição é proteger o património de outros filhos nascidos antes do casamento, que sejam filhos de outra pessoa que não os membros daquela união conjugal. Nos casos em que há regime, em que se aplica o regime imperativo da separação de bens, como vimos no caso em que algum dos cônjuges tenha pelo menos 60 anos ou quando o casamento não seja procedido do processo preliminar, nesses casos também é proibido durante o casamento fazer doações ao outro cônjuge, porque isso seria uma forma de poder contornar essa proibição de celebrar uma convenção antinopcial diferente daquela que a lei impõe, neste caso, que é o regime imperativo da separação de bens. Se fosse permitido aos cônjuges, depois de casar, fazerem doações, seria uma forma, de certa forma, de alterar, proceder a massas, a deslocações de massas patrimoniais de um para o outro, o que a lei pretendeu evitar. No entanto, mesmo nesses regimes imperativos da separação de bens, é possível, antes do casamento, os noventes fazerem doações com vista à celebração do casamento. Apenas depois de casados é que já não poderão fazer doações. Então, quais são os três regimes mais usados aqui em Portugal? São o regime da comunhão de adquiridos, o regime da comunhão geral de bens e o regime da separação de bens. A esses regimes podem, depois, ser aditadas cláusulas de acordo com a vontade das partes que iremos analisar nas laterais sessões. Irei agora só explicar grosso modo o que são esses três regimes de que acabei de falar. Se os cônjuges nada convencionarem antes de casar, o regime que irá ser aplicado ao casamento será o regime da comunhão de adquiridos. É este o regime de supletivo que vigora atualmente, sendo certo que, antes do Código Civil de 66, o que vigorava era o regime da comunhão geral de bens. No regime da comunhão de adquiridos, portanto, consideram que existem bens comuns e bens próprios. Os bens comuns são, para resumir, aqueles bens adquiridos depois do casamento, adquiridos pelo casal. São bens próprios todos os bens que cada um dos cônjuges tiver levado para o casamento, portanto, esses bens continuam a ser bens próprios, tal como são bens próprios de cada cônjuges, os bens que eles tiverem sido doados ou que tiverem herdado. Também os bens que eles tiverem adquiridos com o produto da venda, por exemplo, de bens próprios, também conservam a natureza de bens próprios. Também são bens próprios os bens e direitos adquiridos depois do casamento por direito anterior ao casamento. Por exemplo, se antes do casamento se celebrar um contrato comprido da reserva de propriedade e se verificar a reversão da propriedade já depois de casado, considera-se que esse bem continua com a natureza de bem próprio. Portanto, a propriedade adveio de um contrato celebrado em data anterior ao casamento. No geral, na comunhão de adquiridos, são comuns os proventos do trabalho de cada um dos cônjuges e, portanto, todas as aquisições feitas por ambos os membros do casal depois de casados. Na comunhão geral de bens, que era o regime supletivo anterior a 1966, portanto, era o regime que vigorava antes de 1966, se os cônjuges nada dissessem, são comuns nesse regime todos os bens presentes, futuros e passados. Portanto, tudo entra no bolo da comunhão. Tudo é comum. Quer tenha sido herdado, doado, quer tenha sido adquirido antes do casamento, portanto, no regime da comunhão geral de bens, se um dos cônjuges vier com um património e nome e outro nada tiver quando casar, no final, tudo é de ambos. Nesse regime de comunhão geral, ressalvam-se, contudo, alguns bens que continuam a ter a natureza de bem próprio, portanto, estão elencados na lei. São, por exemplo, aqueles bens que tiverem sido doados, mas com uma cláusula de não comunicabilidade. São os bens pessoais de vestuário, recordações de família de pouco valor. Portanto, há uma série de bens que se encontram elencados, mesmo no regime da comunhão geral de bens, como bens próprios. No entanto, relativamente, voltando ao assunto dos bens doados, no regime da comunhão geral geral de bens, se na doação não constar nenhuma restrição em termos de comunicabilidade, esses bens doados a qualquer um dos cônjuges também se consideram comuns. No regime de separação, todos os bens presentes, futuros e passados são próprios de cada um dos cônjuges. Portanto, cada um dos cônjuges tem um património distinto do outro. Presume-se, no entanto, que todos os bens móveis adquiridos depois do casamento, portanto, presumem-se comuns se não se conseguir fazer prova de quem efetivamente os adquiriu. Portanto, relativamente aos bens móveis. Relativamente aos bens imóveis, como sabemos, o adquirente tem de constar do título de aquisição e, portanto, em princípio, não se levantará dúvida relativamente a quem é proprietário dos bens imóveis adquiritos depois do casamento. A questão que se pode levantar é relativamente aos bens móveis, uma vez que são bens que se vão adquirindo, perdem-se os documentos e é muitas vezes difícil saber qual dos dois cônjuges é que efetivamente comprou e, portanto, a lei, para resolver essa questão, presume que tenham sido ambos os cônjuges, depois de casados, a adquirir os bens com propriedade. Eu tenho aqui a mencionar que, mesmo nos regimes de comunhão geral, se verificar uma situação de separação judicial de divórcio ou de separação judicial de pessoas e bens, portanto, os cônjuges não poderão receber mais na partilha do que aquilo que teriam direito a receber no regime da comunhão de adquiridos. Portanto, em caso de divórcio, vai-se distinguir, mesmo no regime da comunhão geral, o que é que foi herdado e doado, o que é que era bem próprio se fosse um regime da comunhão de adquiridos e todos esses bens que, no regime da comunhão de adquiridos, não poderiam ser comunicáveis, portanto, em caso de divórcio ou de separação judicial de bens na comunhão geral, a partilha será feita nos mesmos moldes. Só no caso de morte de um dos cônjuges é que irá aplicar-se essa regra de dividir a meio tudo o que tiver sido deixado. Portanto, a lei distingue atualmente isto para quê? Para evitar o enriquecimento de um à custa do outro nos casos de divórcio ou de separação judicial de bens. Pretende-se assim que o casamento deixe de ser encarado como uma forma de enriquecer as pensas de outra e, por isso, o legislador introduziu essa norma porque, nesse caso, a partilha será feita nos mesmos moldes que teriam lugar no regime da comunhão de adquiridos. Relativamente aos regimes de bens, os mais correntes, são estes três que eu enunciei, o da comunhão geral, da comunhão de adquiridos e o da separação. E, resumindo, na comunhão geral de bens, em regra, tudo comum. Na comunhão de adquiridos, apenas é comum tudo o que tiver sido adquirido na vigência do casamento. Portanto, existem bens próprios, direitos próprios, que são todos aqueles que vieram, portanto, que já estavam na titularidade do cônjuge antes do casamento. ou aqueles que tiverem sido constituídos depois do casamento, mas com dinheiros provenientes, por exemplo, da venda de bens próprios. Portanto, em princípio, no regime da comunhão de adquiridos, tudo o que tiver sido adquirido pelo esforço conjunto do casal é comum. E, no regime de separação, cada um mantém a propriedade de todos os seus bens presentes, futuros e passados, presumindo-se, contudo, quanto aos bens móveis, como disse, uma presunção de comunicabilidade, ou seja, de que, não havendo prova em contrário, ambos os cônjuges adquiriram em conjunto os bens móveis de que sejam titulares. Penso que, relativamente a estes regimes de bens mais usuais, sem cláusulas adicionais, que é isso que vamos analisar nas próximas sessões, portanto, convenções antinopciais em que os cônjuges introduzem cláusulas natureza patrimonial e não patrimonial, penso que, relativamente a estes regimes de regra, portanto, disse o essencial, bem haja pela atenção. Legenda Adriana Zanotto